A Festa Index neste ano foi no Parque da Fêmea em Xancherê, e o espaço quase ficou pequeno para tanto talento das bandas que interpretaram os sucessos do ABBA e também do Queen. Então, Pra Garage é um sonho, porque nós tivemos sempre uma qualidade maior, cada vez maior, nas apresentações das bandas que tiveram aqui nas outras edições. E o ano passado, com o ABDs, a gente não sabia mais o que fazer, porque eles foram muito bons. Aí nós encontramos essas bandas maravilhosas, que estão vindo de São Paulo, o ABBA e o Queen, e a galera, o público, realmente participou e acreditou também. Tanto é que está um festão lindo, está tudo maravilhoso, tudo dentro dos conformes, e a gente está achando tudo muito bom. Foi uma noite de sábado especial, um encontro de gerações, para curtir horas e horas de muita festa. Nossa, eu estou adorando, é a primeira vez que eu participo disso, é uma coisa única. Ótima, ótima, lembrar os tempos, meus tempos, né? Muito bom, muito bom. Está muito bom, viu? O povo aqui está participando, está um calor humano bem gostoso. Estão gostando da festa, o que vocês estão achando? Nossa, nós estamos adorando a festa, está maravilhosa, maravilhosa. Perdeu quem não veio. Acabou a mesma festa. Ótima, eu acho que é. Bom banheiro de você, jogar dano para fora, relaxar, deixar tudo à vontade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto